A partir do dia 7 de junho, o município de Governador Valadares vai disponibilizar um novo sistema para emissão de notas fiscais. E por causa disso, a emissão está suspensa desde o último dia 31 de maio. Essa mudança não vem agradando os empresários. A mudança no sistema que permite a emissão de notas fiscais na Prefeitura de Governador Valadares já é realizada. Por isso, a prestação do serviço está suspensa desde o último dia 31 de maio. O sindicato de contadores reclama da falta de aviso prévio para a mudança. Segundo a classe, diversos setores da economia local têm sido prejudicados. Não houve por parte da Prefeitura um planejamento. Não teve treinamento para a utilização do novo sistema. E uma falta de clareza na comunicação dessa mudança à população. Tudo isso tem impactado as empresas de uma forma geral, porque você desconhece o que vem por aí. Então, ao não ter informações, ao não saber que você não tem como fazer faturamento em um período crucial de faturamento para as empresas, isso tem tirado o sono de muitos empresários na nossa cidade. Empresário do setor imobiliário, Vinícius conta que, sem poder emitir notas fiscais, vários profissionais do setor correm risco de ter atrasos no pagamento e que a expectativa para as próximas semanas é de prejuízo. A Prefeitura não só prejudica o mercado imobiliário, mas também está prejudicando todo o comércio local. Nós possuímos uma população flutuante muito grande de cidades ao redor, que depende da prestação de serviços de Valadares. Médicos, comércio em geral, até advogados e outras categorias que estão impedidos de tirar a nota fiscal. E a gente fica muito triste e chateado como que a Câmara Municipal e a Prefeitura de Valadares não chama a população para ter o mínimo de previsibilidade. Quer dizer, falar, olha, daqui a três meses vai ocorrer isso. Por quê? Hoje um corretor de imóveis ou uma imobiliária que vende um loteamento ou que vende algum imóvel de uma construtora, ele é obrigado a tirar uma nota fiscal. Na retirada da nota fiscal é efetuado o pagamento e aí o acordo entre a imobiliária e o corretor. O empresário se queixa ainda que o município não teria feito uma comunicação adequada com os agentes bancários sobre as alterações no sistema e que o setor tem de fazer negociações para evitar maiores prejuízos. Hoje a gente não tem como tirar a nota fiscal e o pior, a Prefeitura sequer emite algum documento para o contribuinte se resguardar. Um outro problema é a Caixa Econômica, Banco do Brasil e outros correspondentes bancários. Eles geralmente retiram a nota fiscal do final do mês até o dia 1º. Eles não estão conseguindo emitir a nota fiscal. E aí como que o banco vai pagar o correspondente bancário sem nota fiscal? São bancos grandes, né, de coordenação nacional. Um problema local assim, eles vão simplesmente ter atraso no pagamento. Quem entra no site da Prefeitura Valadarense para requerer uma nota fiscal, encontra uma mensagem avisando sobre a mudança com o ícone Saiba Mais. Mas ao clicar a página, não carrega. A presidente do Sindicato dos Contadores cobra ações do município para minimizar os impactos da mudança repentina. O primeiro passo seria voltar com o sistema anterior, dando condição das empresas emitirem notas fiscais amanhã, né, que é o dia 5, onde fecha a janela de faturamento. O outro, as outras questões seria a permissão ou a comunicação do sistema que está sendo implantado com o emissor de notas fiscais federal, que permitiria às empresas emitirem notas fiscais de forma gratuita. E o terceiro passo, né, ou o segundo passo, seria treinamento das empresas, dos contadores e todos os usuários do sistema para saberem como será o funcionamento desse sistema. Com a preocupação de que a nova plataforma não suporte a demanda represada de emissões de notas, o empresário aponta ações que os empresários estão tomando para minimizar o problema. A ADEME, a Sindicom, Salvo Engano, a CDL, a Associação Comercial, várias instituições vão entrar com o mandado de segurança. E aí eu tenho certeza que o judiciário vai julgar de forma certa, suspendendo a alteração desse sistema. A prefeitura garante que o novo sistema irá trazer melhorias para quem utiliza o serviço, que seguirá gratuito, mas lembra que as empresas terão que contratar um emissor de notas fiscais. Esse novo sistema, ele tem algumas funcionalidades, né, de gestão fiscal mesmo, que vão melhorar tanto a parte de auditoria do município, quanto a parte de controle das próprias empresas. Além disso, a implementação dessa nova plataforma, ela vai representar uma economia de mais de 4 milhões de reais para o município por ano. Então, é uma economia que vai fazer diferença, porque esse recurso, ele vai poder ser aplicado em outras áreas da cidade, como por exemplo, saúde, educação, infraestrutura, assistência social. Então, essa economia já representa um grande avanço para a prefeitura. Obrigado. Obrigado.